Eu já ganhei 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas o melhor lançamento que eu fiz ganhei 4 milhões em 7 dias usando as táticas da fórmula de lançamento do Erico Rocha, ok? Para quem não me conhece, eu sou o Jordão Nedo, empreendedor digital e vamos começar o nosso vídeo. Eu, quando comecei a lançar cursos na internet, eu não sabia como é que se lançava um curso. Aliás, o primeiro curso que eu lancei, que eu não vou citar o nome da pessoa, foi um fracasso. Não vendemos nada. Aliás, houve uma pessoa que comprou. Eu até hoje desconfio que foi a própria pessoa que comprou, só para me provar que alguém comprou o curso. Epá, fiz o lançamento de alguém e deu zebra. E pronto, deu zebra e eu disse, epá, será que eu não vou conseguir lançar? E na verdade, aquilo disse que era um lançamento, era um perpétuo. O que é um perpétuo? Um perpétuo é um curso que vem todos os dias. Mas depois, vocês acham que já conhecem a minha história. A minha sobrinha Juscelia veio e disse que queriam lançar um curso. E ela já tinha mais um conhecimento, mais avançado de como é que se lança. Ela falou, não, eu não quero vender assim. Eu quero fazer um evento e vender nesse evento. Ah, eu vi assim. Não, é um coiso, um lançamento. Ok? Aí me despertou a atenção. Eu comecei a investigar sobre lançamentos. E descobri o Erico Rocha. Que ele tem um curso, a fórmula do lançamento. Eu comprei esse curso. Estudei, estudei. Passei dias e noites a estudar esse curso. Epá, não fazia mais nada. Estava viciado. Ok? Então, fizemos o lançamento da Juscelia. Epá, naquele lançamento, nós estávamos a pensar que íamos vender para aí 20 cópias. Eu vou dizer cópias, mas nem carnet, não é cópias. Ou íamos vender para 20 pessoas. E a nossa estimativa era que fizéssemos 200 mil quanzas. Mas, pela sorte, eu vou dizer também sorte. Nós vendemos para 100 pessoas. Fizemos por aí 2 milhões de quanzas no primeiro lançamento. Usando as táticas da fórmula do lançamento. Então, isso despertou e nós vimos fogo. Isso funciona. E eu, que não era experto naquela altura, também disse, ok. Lancei a Juscelia e deu certo. Vou me lançar. E foi assim que eu criei o curso, o método FDD. E acredito que no primeiro lançamento, eu não tenho aqui os números certos. Mas, nesse primeiro lançamento, nós já tínhamos feito 1 milhão de quanzas em 1 hora. Ok? E depois, o resto dos dias, fizemos mais 1 milhão e fizemos tipo 2 milhões. Eu já fiz. Depois eu fiz mais em dezembro. Fizemos um lançamento de 3 milhões. Agora, esse último lançamento que nós fizemos em maio. Fizemos 4 milhões de quanzas em 7 dias. Usando as táticas da fórmula do lançamento. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Porque, realmente, a fórmula de lançamento mudou a maneira como nós fizemos os nossos lançamentos. Ok? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho